Não parece, mas cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva podem desenvolver a tal da endometriose. E algumas vezes, a mulher só descobre quando tenta engravidar e encontra alguma dificuldade. E o que é endometriose? Bom, a palavra vem de endométrio, que nada mais é do que o tecido que reveste o útero. A cada menstruação, as células desse endométrio se descamam, mas o tecido também pode ir para outras partes do corpo e invadir ovários, trompas, intestino e bexiga. Só mesmo quem tem endometriose sabe a dor que dá. Mas calma! A endometriose, apesar de ser uma doença inflamatória, é benigna e tratável. E olha a mensagem que uma paciente mandou no nosso direct. Com 27 anos, comecei a sentir uma dor forte na parte de baixo da barriga, que me incomodava muito. Pensei em cistite, a inflamação na bexiga. Foi aí que procurei a minha ginecologista e ela pediu uma ressonância magnética. E então veio o diagnóstico. Endometriose. Eu só queria entender como fui desenvolver isso. Até hoje não se sabe ao certo o que causa a endometriose. Algumas teorias são Menstruação retrógrada. O sangue menstrual faz o caminho reverso em vez de sair do corpo. Causas hormonais ou fatores imunológicos. As células que revestem o abdômen viram células semelhantes ao endométrio. Fatores genéticos. E até mesmo cirurgias. Tá, mas quando você deve desconfiar que tem endometriose? Bom, os sintomas mais comuns são cólica menstrual muito forte, constipação ou diarreia no período menstrual, dor na região pélvica, dor durante a relação sexual, dor a urinar ou evacuar, e dificuldade para engravidar. Até um terço das mulheres com endometriose enfrentam esse problema. Tá na dúvida? Procure seu médico. A confirmação do diagnóstico só pode ser feita por exames de imagem. E não há um tratamento padrão. As terapias vão desde medicamentos hormonais para suspender a menstruação, às cirurgias para remoção dos focos de endometriose. Para fechar, vamos para o nosso quadro. Te contaram, mas não. O uso contínuo da pílula anticoncepcional não causa endometriose, mas pode esconder os sintomas. Por exemplo, se você toma anticoncepcional quando adolescente, e depois de anos decide parar, e descobre uma endometriose, não significa que a pílula foi a causa, e sim que ela, eventualmente, ajudou a prevenir a evolução da doença. E para fechar esse nosso papo, o meu conselho é cuidem-se, façam seus exames de rotina, e a qualquer sintoma diferente por aí, consulte seu médico. Estamos juntas!